A produção das gaiolas é intensa para acompanhar as escavações das lamelas feitas pela Clamichel. Como dissemos em vídeos anteriores, foram escavadas 93% do total das lamelas. E os 7% restantes para finalizar a parede diafragma, estima-se que fique pronto até o fim da segunda quinzena do mês de janeiro. Faltam cerca de 15 gaiolas para serem inseridas no solo e que também estão no final do processo de montagem. Para a montagem de todas as gaiolas, foram utilizados cerca de 926 toneladas de aço. Com o término da parede, pode-se avançar na colocação dos tirantes e nas escavações do miolo do terreno.